E aí galera do YouTube, aqui quem você fala é o Lobo, do Casal na Mente, quase esquecemos que hoje é dia de Horda. É verdade, já preparamos tudo. Essa é a nossa série de 7 Days to Dice, se você quer ver todos os vídeos que a gente chegou agora na Horda do dia 49, clique no i, no canto direito superior. Como na última Horda a gente escapou, fugiu covardemente, essa a gente vai encarar. De onde vem? Ah, olha só o que estou na minha mão, uma Sniper? É, e eu como a Magno. Olha só a Magno da PAMIS. É que a gente conseguiu muitas munições naquela caçada de tesouro, e a gente já tinha as peças dessa Sniper, só que a gente não sabia montar, agora a gente sabe. Opa, está vindo. De lá, bom, que bom, vieram de lá. Eita, pô. Nossa. Meu Deus, hein. Caramba, é muito dano essa escolha, essa tu é a nossa... Caramba, policial. Eu não estou vendo. Prepara, onde é que ele está? Está no meio do mato, hein. Tá. Olha lá, o policial. Ah, ele vai explodir. Tira nele. Na cabeça. Toma, Maracara. Morreu, o policial morreu. Aê, pô. Tombou. Tombou. Outro. Cadê muito dano essa minha Sniper, só no princípio. Olha lá, olha lá. Toma. Eita, pô. Toma. Sobe. E agora eu estou com o capacete de ferro da PAMIS, nem estou usando minha luminária, já que todas as armas que eu tenho, a gente tem muita munição. Tenho. A gente vai... A gente tem... Botei lanterna, né? Então, quando acabar as munições dessa arma aqui, eu vou trocar para a SMG. Quando acabar as munições da SMG, eu vou pegar a balestra. E quando acabar a munição da balestra, eu vou descer na porrada. Com a Lucille. Nossa. Mas não vai chegar a acabar tudo. Não. Por isso que eu falei, senão eu não faltaria falar. Senão eu ia dizer que eu ia me esconder aqui em cima, covardemente. Olha o cara lá. Está bugando para mim, que bosta? Para mim também está dando deslagada. Quando eu vou atirar, já era. Está dando umas deslagadinhas, não está? Está. É, comigo também. Não sei o que está acontecendo. Demora para carregar, hein? A Magno demora? Demora. Ele carrega uma bala por bala? É carregar tudo, né? Eu acho. Ah, lá. Está. Estou vendo. Vai. Nossa, o último foi na mente, hein? Olha o louco, hein? Pô, agora com essas duas armas, não tem como os policiais sobreviver. Pô, essa Magno é muito melhor do que a pistola, pô. Seria um. Meu Deus, quem é esse cara aqui? Bocão. Não acha que essa Magno é melhor do que a pistola? Parece que sim. Só demora para carregar, né? Coisa que a pistola não demora. Pô, eu amei essa sniper. Você gostou, é? Muito, pô. Muito. Olha o soldado André caído, vivo ainda. Não está mais. Olha o Burn. Olha o Bruno, olha o Bruno. Cadê? Mais gente. Nossa, esse aqui veio rápido, hein? O que é esse aqui? Deixa eu ver. Ah, não, normal. É o Bruno. Nossa, mas ele veio tão rápido? Porra, o Bruno é rapidão, hein? Porra. Boa, o Steve ali. O Steve está vivo, o Steve? Olheu. Level up. Sucesso. Morreu? Muito bom. Está aqui, ó. Está brincando, ó. Nossa, eu dei três tiros de sniper nele. Ele está brincando ali de pular. Nossa, a sniper está quase quebrando. Tomou. Está? Está. E aí, policial. Eita, porra. Vou pegar essa metralhadora aqui para não quebrar a sniper de uma vez. Cadê ele que eu não vi ainda? Está lá. Está lá, ó. Nossa, fuzilada, fuzilada, fuzilada. Olha a fuzilada violenta. Eita, porra. Vai explodir, explodiu, explodiu. Só a cabeça dele. Foi longe, pelo menos. Olha o Steve correndo. O outro brincando ali de novo. A gente resolveu não mostrar o preparativo, porque é a mesma coisa em qualquer outro vídeo. Pode ver aí o preparativo do Última Horda, que é a mesma coisa. A gente fortaleceu. A única diferença é que a gente botou mais umas grades aqui, ó. Sim, é. Para ajudar na visibilidade, porque esses blocos, sinceramente, atrapalham muitos quando eles estão mais embaixo da gente. Vem, 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 cara. Pou. A acimentadora é boa também. Ela gasta muita bala, né? Pois é. É boa, assim, tipo, para controle de massa. Pou. Vem, cara. É bom que essa 10 minutos é uma das armas que a gente mais acha a munição, né? Eu explodi, pois é. Nossa, mas olha quanto tiro que eu tenho que dar para matar. E cada bala dessa gasta duas de bombas. Olha o policial vindo lá longe, hein. Viewer. Tô vendo, tô atirando. Não explode, cara. Não explode. Não explode, que eu quero só as coisas. É, morreu. Caiu. Morreu, aí, pô. Vai, vai, quero atirar, caramba. Olha ali mais um policial. Bem em cima de mim ainda. Ele cuspiu. Dá a mãe. Aqui não pode deixar ele explodir. Cara, pô, você tá ligado que ninguém chegou ainda ali no meio? Não. Ai, cara, mas não conseguiu atirar mais. Acabou a munição também. Aí, ferrou. Aí, morreu. Morreu, morreu. Ai, caramba. O Steve correndo. Já era pro Steve. Vou dar uma consertada aqui. Só pra garantir. Pro Steve. Tudo sob controle. Aqui o João. Ah, não, esse aqui é o Fernando. Nem reconhece mais. Aquele ali o João. Aquele ali o João. Nem reconhece mais as pessoas. É assim mesmo. Ah, já não deu o nome pra esse cara de máscara de gás. É... É o Walter White, né? De Breaking Bad. Isso, isso. Não, não é o Walter. É o Walter. É o Walter. É o Walter. Walter, que é brasileirado. Isso, é o Walter. É o zumbi brasileiro. Aquele da máscara de gás é o Walter. Esse aqui é o Fernando. Esse aqui é o João. Eu tô perdida. O João é mais roxinho. Esse grandão aqui. Ah, esse é o Leo. Leo. Por causa do Leo Stronda, lembra? Ah, o Stronda. Bota. O Stronda. Essa mulher aí é? É a mãe. É a mãe. Só a mãe. Pô, sacanagem. Ela quebrou. Minha arma. Olha. Beleza. Agora é a crossboltada de aço. Porque eu fiz agora munição de aço. Isso mesmo. Estil bolado. Estil bolado. Ali o pirulito. Chegou no meio. É isso mesmo? Chegaram no meio? Chegaram? Tem, tem gente no meio. Chegaram, né? Cachorrão aqui. Cachorrão miserável. Agora é só esperar aqui. Fica mirando nos caras do meio. Agora eu vou ter que me aproveitar da luz da PAM. A próxima horda, pessoal, já vai ter iluminações. Prometo. É verdade. Vai, vai ter. Prometo que terá iluminações. O próximo vídeo vai ter esse par. Pode ser. Nossa, a gente vai lutear pra caramba, hein? É, pois é. Por causa dessa... Meu Deus do céu. Da disposição dos espinhos. Olha lá o Léo. Pô, não consigo matar ele, cara. É Deus. O grande, o grande. Léo. Porra, Léo. Nossa, na meio da queda, acertei a cabeça dele. Foi violento. Achei violento demais. Não gostei. Cara, tem muito corpo. Olha isso aí. Tem. Visão do inferno. Porra. A cada horda, a gente faz 100 novos espinhos. Morreu. Sim. E tipo, eles não destroem os 100 espinhos. Então, consequentemente, está cada horda maior os espinhos. Meu Deus. Chega uma da manhã. Aqui está o Jailson. Dois Jailson. Morreu? Morreu. E ali, movimento. Acertei o João. Opa, deitou. Deitou o João. Léo. Léo vindo. Olha o cachorro aqui. Esse aqui é o quê? É o Bilo. É o quê? É o cachorro Bilu, né? Cachorro o quê? É Tobias. Matias, Matias. Tob, Tob. Eita, policial. É, acertei lá. Tô dando pra uns voltado ali. Tô dando pra uns voltado ali. Tô dando pra uns voltado na barriga dele. A minha sniper já quebrou. Ai, caramba. Não consigo, não consigo, não consigo atirar. Ah, vai explodir. Cabum. Filha da mãe. Nossa, no último momento, Tobias. Matei? Você matou no último momento? Nem tu acredita, né? É louco, aí sim. Pelo cachorrão. Acertei no Léo e no momento. Morre, cara. Pô, tem um monte de cachorrão aqui, ó. Tem? Aí, ó. Tob. Ah, esse é o Piruleta, não é o Piruleta? Ah, o Piruleta. É isso. Eu pensei que tava dando nome pro cachorro mesmo, o cachorro. Não, não. Mas pode ser, pode ser o Matias, esse cara aí, porque ele é um cachorro muito bom, cara. Piruleta não é nome, tem que ser nome, de verdade. Aquilo ali é o Matias. Fechou, Matias. Pô, tem tanto nome que eu vou chamar qualquer um, né? Ah, não, não. É de decorar. Por exemplo, aquele ali, ó. Mutante. Pô, esse aí a gente sabe, né? Porque ele é um mutante. É, o nome dele, se você... Na hora de olhar o corpo dele, aparece Pharaoh, sabe? Então é tipo... Fernando. É, parece Fernando também. Fernando a gente já deu o nome de outro. Poxa. Vamos ter que trocar aí. E aí? Não, mas ele é um mutante, né? Que é uma parada... Porra, a mãe tá ali ainda. Ele podia ter um nome tipo Dovaquim, sabe? Um nome não humano. Steve sem perna. Só na cara do Steve. Meu Deus, morreu o Steve. Jailson lá embaixo, brincando. Ó lá, ó lá, o ferizão lá. Lá vem ele pra meio. Qual? Ó, é com a mãe correndo. Porra, mãe. Morreu a mãe? Nossa, levou uma no estômago da mãe ali e foi feio. Ó. Nossa, acertei na cabeça do... Do... Do Walter. Em movimento. Do Walter? É, o cara vestido de... De gás. Ah! Walter, é isso mesmo. É do Walter White, entendeu? Só level up aqui. O Leo correndo na nossa direção. Quero ver até o final dessa série, pra eu decorar o nome de todo mundo. Orra, ferrou. Não, que na real, o que eu quero ver é vocês decorarem o nome de todo mundo. É. Vocês aí de casa. É nome pra caramba, hein. Quero ver, ó. Neste momento, esse é o desafio. Pare o vídeo e fale o nome de todos os zumbis. Vai. Quero ver. Valendo. Pô, esse aqui eu já esqueci, ó. Qual, Pumis? O grandão? O de... O militar aqui, ó. Militar? Pô, tu que deu o nome, Pumis. É o soldado... Dropa de elite... André. Pô, esqueci o nome dele. André. André? Sim, é o soldado André. Eu nem fui proposital, tá? Por causa do soldado. Tropa de elite? Sério? Não, foi. Vamos, só vamos. Só chutei o nome assim. É, porque eu falei assim, quando tu fala soldado, tu lembra que nome? Dê tu André. Deu muito bom, da tropa de elite, soldado André. Eu falei, é, é isso aí. Eu acho que tem um inconsciente que fez isso. Só o Pharaoh ali embaixo. Morreu. Boa, montante. Não morreu ainda? Morreu. Steve, Steve. Morre. Não corre, Steve. Tomou. Tomou. Opa. Ô, mãe. Porra, mãe. Tomou, tomou, mãe. Nossa, só finaliza. Só rouba o meu skill. Cara, olha quanto corpo tem no chão, Pumis. Mata, mata, mata. Mata, mata. Morreu. Ai, policial. Onde? Tá, tá guspindo lá. Tá lá no mato. Não dá pra ver ele. Eu dei uma flechada no meio do peito dele. Vou trocar a pistola, sério. Opa, na cara. A magra não quebrou já? Não, porque demora pra carregar. Nesse momento é bom. Ai, caramba, não deu. Acertei na perna dele. Ele vai explodir. Eu também. Não, eu ia dizer que boa. Não, quase, hein. Quase boa. Conserta aqui. Futuramente também eu quero pensar em um jeito definitivo de subir aqui. Sabe? Pra não precisar ficar improvisando. Não é toda vida fazendo uma passagem pra gente. Morre, cara. Pô, gente. Pode parar de vir já. Chega, né? É, são três horas da manhã. Eles não pararam ainda. Pô. Vamos até seis horas mesmo. É isso mesmo? Olha o Jailson batendo no pilar, safadinho. Morreu no caminho já. Já morreu no caminho. É isso aí. Esse é moral. Bora, cadê? Do espinho eu quero saber. Bora. Tomou, Jailson tomou. Quero ver policial no meio do mato lá. Esse aqui é o Matias. O Matias é o cachorro. O Matias é o Matias. O Matias é o Matias. O Matias é o Matias. Ai, policial, cadê? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Porra, quanto tempo que eu não vejo ela? Essa mulher do cabelo branco lá, ó. Onde? Ficou lá, ficou lá. É a Carol, né? Matei, matei. A Carol? Nossa, nem deu pra mostrar. Tá lá, ó. Matei ela agora. Matei? Matei. É a Carol, aquela ali é do cabelo branco e é a Carol. Ela é rara. Ela é rara. Porque ela sobrevive até o último mês. Pô, a Carol, pô, a Carol é faltando, né? Porque ela virou zumbi. A Carol é faltando pra caramba. Ah, por isso que tem poucas Carols por aí. Exato. Eles fazem mais Carols. Não. É difícil, ela sobrevive bastante. Pô, olha o Fero lá embaixo, ó. Olha, olha. É o Fênon. É o Venoninho, é o Fênoninho. É o Fênoninho, é o Fênoninho. Fênoninho, Fênoninho do Feromonas, claro. Morre, cara. Matias escalando o Pilar, hein? Matias é muito escalador de Pilar. Porra. Hoje, faltou a gente botar um mais espinho desse lado ali, hein? De que lado, meu amor? Isso ali? Não tem nada de espinho aqui? É claro, eles quebraram tudo, né? Não é só? Vamos, estava cheio de espinho essa área. Eu sei que estava, mas... Olha ali, olha. Carol, olha ali, olha. Ali que? Tem que falar o nome. Aqui, olha, Carol. Não estou vendo, meu amor. Não é Carol essa aqui? Essa aqui é a outra. De cabelo branco. Eu não estou vendo ninguém. Maiorzinho, né? Não, estava aqui embaixo. Estava aqui embaixo. Ah, tá. Eu não sei. Ou eu? É que eu já tirei o corpo dela. Então, tá bom. Eu estou atirando no Jailson. Quem é que está berrando aí, quem? O Jailson sem camisa, assim, é uma delícia. Você não resiste, né? Olha a mãe vindo aqui, ó. Em zigue-zague. Só para eu não matar ela. Olha o Fenoninho, andando, se rastejando no chão ali, ó. Sem uma perna. Olá, olá, olá. Está vindo quem? Quem é esse aqui? Esse aqui a gente não sabe quem é. Qual foi esse? Esse de baixo aqui é o de camisa. Sem camisa? Esse sem camisa aqui. Não, não está com camisa. Ah, é verdade. Ele também é o... Isso é com a cabeça raspada, né? Isso. E agora? Esse aí eu tenho que pensar. Qual o nome que vocês acham que é? Comente aí embaixo, por favor. Deem o meu. Ajuda-lhe a ajudar. Ajuda-lhe a ter tanto nome, cara. Esse cara de camisa não aparece tanto. Não, esse aqui é o... E é careca, tal. Nossa, matei a galera ali, ó. Olha o soldado André. Quero ver policial aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá o quê? Não estou vendo nada. É a pessoa que vem, né? No caminho, entendeu? Cinco da manhã, meu amor. As pessoas estão me vendo, elas entendem. Opa, amizade. Essa horda aqui não parou nunca mais, tu viu? É cinco horas da manhã, eles ainda estão vindo. Sim. Pô, faltava bugar aqui, né? Bem na hora que eu ia atirar nele. O bug acontece nas horas certas. Não, claro que não. Na hora errada, muito errada. Mas a hora certa do bug é a hora errada. Não. Poxa. Demora pra carregar. Olha lá o mutantão, ó. Tomou, tomou, tomou. Matei. Opa, passei de level. Level 87. Aí sim, hein. Olha lá. Ai, que burro, hein? O único espinho lá longe, ele foi... Ele se trancou ali. O único que tinha ali, ó. Eles gostam de brincar no espinho. Olha o Walter aqui, ó. Tipo, por que que ele tá indo pra lá? Ele tá indo pro espinho. É, eles são inteligentes, né? Não dá pra discutir, não. Acabou todas as flechas de steel. Agora eu vou usar a flecha de iron. Eu tô preparada pra caramba aqui. Eu tô o quê? Com a magna, a pistola, crossbow. É, eu tava com a sniper e a SMG. Só que elas eram level muito baixos, já quebraram. Em último caso, eu uso na porrada mesmo, né? Caramba, é só level up aqui, ó. Só level up. Só level up, violento. Cheio de espontos aqui. Nem sei onde eu vou botar esses espontos aqui. Ah, eu também não, na real. Ah, pega a arma que tu mais gostou e enche ela de habilidade. Pra você dar mais dano com ela. Eita, o cara veio no zig-zag e aqui não conseguiu matar. Esse aí é... Ah, acabou a bala da magna. Seis horas da manhã. É isso. É hora de... Lucille. Lucille. Opa, achei que era policial lá atrás. Olha o Steve aqui, ó, batendo no pilar. Para com isso aqui. Olha. Tem alguém que bateu. Ai, eu fui isso. Que feio, hein? Foi o Walter aqui. Deixa eu botar aqui. Steve morreu. Walter morre. Tem que pegar uma chave. O cara é que eu não tenho nome ainda. Morreu? Tem que destruir os corpos aqui. Faz um baú, por favor. Calma aí. Aê, uma chuva pra lavar todo esse sangue. Opa, maravilha, hein? Então vamos lá. Começar a pegar tudo. Bora. Nossa, achei uma sniper inteira. Meu Deus do céu. Level 549. Caraca, tudo que eu queria, Pommes. Uma sniper inteirinha, Pommes. Aí sim. Você vai usar pra caramba. Caraca, vê. Tô impressionado, Pommes. Mas eu tava me matando, catando aqueles pedacinhos de sniper. Gosta. Então, olha, a gente conseguiu duas fucking snipers. Vou ler essa AK-47. Você tem que ler essa armadura aqui. Sim. Isso aqui tu tem que ler também. Conseguimos uma bazuca incrível. Ótima. Boa. Fortíssima. Com um bala. Quatro munições. Próxima hora a gente vai dar um tirinho com ela. Sim. Escopeta, beleza? Dinheiro. Deixa eu vender. Uma boda que eu nunca tinha visto. Militar boots. Só uma... Depois a gente pode comparar pra ver se é melhor. Cara, cara. Quero vender, quero vender. Eu não sei. Talvez eu ia usar. E que que é isso? Militar boots. Tá menos pesando a minha aí. É que eu queria ficar full militar, ó. Ah, você que sabe, né? Ô, louco, hein? Esse clima ficou tenso. Você que sabe. O que mais conseguimos, amor? Osso. O que que é ali embaixo, lá? Lá embaixo, azulzinha. Isso aqui é uma parte de sniper. Ah, sim. Conseguimos uma parte de sniper muito legal. Isso é bom porque vai melhorar a minha sniper. Minha sniper praticamente quebrou, tá? Pode mexer no balão. Olha só. O meu cano era 218 e já tá quebrado praticamente, ó. Puts. Aí eu... Pronto. Vai deixar ela bolada. Consertei aqui, ó. Muito bom. Agora ela é uma sniper level 238. Acho alto que a Magnus tá quase indo pro além, já. Tá? Ficou por um fio. Nossa. Então é isso, pessoal. Gostaram desse... Dessa episódio de... De sobrevivência. A horda número 50. A próxima horda vai ter mais luzes. 49. 49, não? Ah, é. Exato. Do dia 49. Do dia 49. A próxima vai ter mais luzes pra você enxergar. E talvez... Talvez a gente faça uma área maior aqui pra matar. É... A gente precisa de muito ferro. Preciso. A gente também tá querendo construir algumas coisas pra poder queimar e derreter nossos suplementos sem ser incomodado pela mulherzinha. Ó, conquista. Marca o polo na Steam. Opa. Não faço nem ideia o que isso significa. Eu acho que eu andei demais. Pode ser. Tá bom, né? Então, pessoal, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês querem ver, principalmente. E agora, antes de encerrar esse vídeo, eu só quero fazer um teste. Usar esse Repar Kit. Eu nunca usei um Repar Kit. Tipo, vou consertar a minha Sniper. De como funciona. Então, eu não sei. Mas primeiro deixa eu botar o cano fodido aqui pra não... No caso de merda, não estraga ele. Sim. Clicando em Sniper. Reparar. Olha, level 179. Ela vai ficar level 169. Perdeu 10 só. Bem de boa. E tá novinho. Muito bom. Só que... Olha só esse cabo aqui, pelo menos 12. Level 12. Ah. Isso aqui que me quebra. Só tem esse. Só. Só não tem outro melhor, hein? Não, é o único cabo que eu tenho é esse. Level 12. Por isso que eu dei meia dúzia de tiro e quebrou. Putz. Triste, hein? Então tá, beleza. Mas como eu tô com Gunsmith alto, eu perdi pouco. Olha só. Bug. Mais 5, mais 1. Opa. Que bom, tô ganhando aí. Não, pior que eu não tô. Tá nada. Pronto, já desbugou aqui. Sei lá o que aconteceu. Bugues, bugues. Eu vou ler esse medkit pra eu poder fazer medkit também, caso necessário. Pode ler. E é isso, pessoal. Agora, olha só quantas munições a gente tem aqui, ó. É isso. 6 de bazuca, mais um monte de flecha. Vou deixar aqui pra você ler, tá? Pra dar com pau. Mais 71 daquelas ali. Eu tenho pólvora pra cacete. Cápsula. E com isso aqui eu posso fazer qualquer munição do jogo. Então a gente tem que pensar na estratégia de como matar os zumbis. É. Pô, que legal. Foi um bom episódio. Foi uma boa... Emocionante. Umas boas matagens. Deixa eu usar uma matadura aqui. Deixa eu comer esse mel. Não, tem tanto antibiótico. Vou usar antibiótico. Tem mais antibiótico que mel. Tem. Tem bastante. Pronto. A gente já tô antibiocado, já estou meusado. Meusado. E é isso, então? É isso, né? É isso, então. Beleza. Depois a gente vai comparar, vai pensar e comente aí o que você quer ver no próximo episódio. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.